E dizer que o final de semana foi marcado por grandes eventos em comemoração aos 169 anos da capital. Foram atividades bem legais, mas a gente vai mostrar agora, Aline, pra todo mundo que está nos acompanhando, um momento especial, mas especial de maneira... Especial! De maneira diferente pra três alunos da Escola Sesc, viu Aline? Especial e exclusivo, viu? Porque a TV Atalaia foi a única emissora que acompanhou este momento. Eu estive lá, pude acompanhar de perto, né? Esses alunos fizeram parte da comitiva que recebeu a Esquadrilha da Fumaça, minha gente. Os jovens sonham em ser pilotos e tiveram a oportunidade de conversar com os capitães de voo sobre a alegria de poder voar. Pois é, eu sei, você já disse que esteve por lá. E inclusive na reportagem nós teremos a fala de uma pessoa que você ama muito, sabe quem é, Aline? É demais! Minha filhota, Alice Maria, que roubou a cena lá, chamou a atenção. Mas vamos deixar, vamos mostrar na reportagem, depois eu comento um pouquinho mais. Vamos ver! No céu mais bonito do Brasil, o breve espetáculo de pássaros motorizados, os aviões da Força Aérea Brasileira. Enquanto isso, quem esperava para conhecer os aviões, os pilotos, eram três estudantes do Sesc. Gustavo, Maria e João nunca entraram numa aeronave. Mas isso não os impedem de sonhar com a aviação. Ela que é a grande paixão das crianças. Meu sonho é ser da aeronáutica. Meu sonho é que eu acho muito legal os aviões lá em cima, na verdade, acho bem grato. E eu queria agradecer ao Sesc por essa oportunidade, fico muito grato. O Sesc hoje me dá essa oportunidade de estar por dentro disso tudo, de estar vendo. É uma realização muito grande. Inclusive, me sinto muito privilegiada disso que está acontecendo aqui em Sergipe. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu sempre ficava olhando no meu cliente e falava, Olha o avião. Era bem divertido ver ele sempre voando. O dia escolhido para conhecer as aeronaves foi no aniversário de Aracaju. Todos estavam ansiosos pelo contato com os pilotos. Depois de alguns minutos, olha eles, comandados pelo Tenente Coronel Nunes. Esse é um daqueles momentos em que sentem de perto o carinho e reconhecimento da sociedade. É sempre bom estar, principalmente aqui no Nordeste. O pessoal é quente, a gente já tem uma interação com todo mundo. Então é sempre especial. O tempo está bom, a expectativa é a melhor. Entre os pilotos da Força Aérea Brasileira, o capitão André Bezerra, o maracajuano, filho do bairro industrial, que em 2010 resolveu realizar seu sonho. O meu sonho nasceu aqui. Então poder estar de volta à cidade onde eu nasci e fechar esse ciclo e poder influenciar outras pessoas, outras crianças a realizar os sonhos delas também, para mim é muito importante, um dia muito marcante para mim e para todo o povo sergipano também. O capitão conversou com a garotada. Uma troca de experiência que fez os pequenos voarem mais alto, mesmo sem poder entrar no avião, pelo menos por enquanto. Desde que eu cheguei aqui eu estou admirada com tudo. Ele, que é sergipano também, sabia um pouco da história dele. Então é uma esperança que dá que realmente é possível e com muita batalha. E que se você realmente se dedicar, você consegue chegar onde você quer chegar. E é isso que ele passa para a gente estar aqui nesse lugar. E nesse momento é muito incrível e muito importante para mim. João já sabe o que quer ser quando entrar na vida adulta. Você é piloto? Sinceramente quero, porque é incrível ver isso. Porque pode parecer meio difícil, mas vendo como eles fazem é uma coisa que inspira mesmo. E até as próprias falas dele. Quem fez a ponte entre as crianças e a Força Aérea Brasileira foi a Fé Comércio. Numa forma de presente, já que no dia a dia não tem outro assunto senão a aviação. É um momento ímpar na história de Aracaju. Nós estamos presenteando a sociedade sergipana, em particular a aracajuana, com esse evento, a Esquadrilha da Fumaça, que faz a diferença na vida de muita gente. Em particular, André Bezerra, que é aracajuano, que veio nos conceder esse presente. Então, gratidão a todos da FAB, ao Tenente Coronel Nunes, que traz esse belíssimo evento para Aracaju. Outras crianças também aproveitaram a oportunidade para fazer fotos, entregar presentes. Igual a Alice, que fez questão de fazer uma homenagem singular para cada piloto. Eu trouxe uns chaveirinhos, porque eu queria dar algum presente para eles. Porque o grande presente deles já é a apresentação que eles vão fazer no aniversário da capital e tal. Aí eu queria que eles levassem um pedacinho daqui. E você está gostando dessa experiência? Eu estou. A mamãe está feliz ali, né? Está. Música A CIDADE NO BRASIL